Essa é a capital mundial das corridas de rua. Exatamente. Fraquinho. Estou em Tulsa, Oklahoma, com meu amigo e fabricante de Hot Rods, Brian Bass. Não viemos fazer turismo, longe disso. Eu estou atrás de um raro Ford 500 Coupé, 1934. O carro está parado faz quanto tempo? Disseram que está na família desde os anos 60. Ninguém mexeu nele. Ninguém nunca fez nada com ele. É basicamente um machado de celeiro. Dá até pra chamar assim, mas eu acho que está no bagado. Um achado de garagem, então. Diz aí, Brian, quem é que tem um Ford 30 e não faz nada com ele? É, mas tem muita gente que não sabe o que é isso e não faz ideia do que pode ser feito. Talvez seja isso. Eu ainda acho incrível encontrar um carro desse. Como é que ninguém sabe da existência desse carro? Ele está no meio de Tulsa. Porque está na garagem de alguém e ninguém ficou sabendo. Disseram que parecia uma casa abandonada. Ele literalmente disse que era uma casa abandonada. É, parece mesmo. A casa realmente parece bem antiga. A ideia aqui, e o Brian ainda não está sabendo, é que se a gente achar um Ford 30 que agrade aos dois... Cadê? Eu sei lá. Eu quero construir o carro e quero que ele trabalhe com a gente. Pera um pouco aí. Você quer que eu faça esse carro? Eu tenho um monte de coisas para fazer. Eu não sei se eu posso ajudar não, cara. Cara, você é o chefe. Pode tirar folga quando quiser. É o que todo mundo pensa. O oval marca o local? O pai desses caras faleceu. Ele era um grande fã de Hot Rods. Tinha carros muito legais. O último que sobrou foi um Ford 34 de cinco janelas. Oi, como vai? Jason. Jason, meu amigo Brian Bass. Eles me perguntaram se eu tinha interesse e eu falei... É, eu tenho interesse, claro. Eu preciso ver. Eu queria falar com vocês, me apresentar, fazer um monte de coisa, mas eu tenho que ver o carro. Depois a gente conversa, tá? A gente conversou sobre o que fazer com o carro e nenhum de nós tem tempo suficiente para mexer nele. E o Adrian mandou um e-mail para o Richard e teve uma resposta imediata. Parece que o pai de vocês gostava de fotos. Ah, que legal! Caramba, cara. Olha só pra isso. Quando abriram a porta, meu queixo caiu. Eu pareci um menino ganhando um brinquedo novo. Eu confesso que eu fiquei doido, porque todo mundo fica falando que esses carros antigos acabaram. Sério? Mas tem um ali, dentro daquele celeiro. Eles ainda existem. Meu pai comprou esse carro em 55, quando tinha 14 anos. Ele aprendeu sozinho a mexer no motor, em toda a parte mecânica, e depois meu avô fez a funilaria e pintura. Demais! Bom, ele pagou 500 por ele. Que tal se eu dobrar essa grana e ficar com ele, hein? Esse é um Ford 34 de dois donos. Eu não conheci o pai deles, infelizmente ele já morreu, mas eu aposto que era um cara sensacional. Verdade. Esse carro era um Hot Rod, não era um Ford 34 comum. Não trouxe o Brian comigo só pelo passeio, não. Quando se trata de modificar esses carros, ninguém é melhor que ele. Os carros dele já ganharam todos os prêmios e apareceram em todas as revistas. Ele realmente ama os Hot Rods. O Richard não me trouxe aqui pra substituir o Aaron, e eu nem sei se eu quero. Eu já tenho trabalho demais na minha própria oficina, mas poder ajudar uma oficina tão famosa num carro como esse é uma chance boa demais pra ignorar. Muita gente acha que tem um Ford 34, mas na verdade é um 33. Esse aqui é um 34. Qual a diferença? Ele tem esse furo aqui na lateral e a trava do capô encaixa nesse furo. Outra coisa que diferencia um 34 de um 33 é que ele tem essas aletas na coluna da porta e a janela desliza pra trás, deixando uma abertura aqui que chamavam de janela do fumante. O motorista podia jogar o cigarro ou o charuto aqui na frente da janela. Girando a manivela normalmente, o vidro vai descer. Mas olha só isso aqui. Eu vou fechar tudo e girar ao contrário. É a janela de fumante. Os antitabagistas não vão gostar? Não. O carro tá muito bem preservado. Isso mostra que alguém gostava muito dele. E pra gente, isso é ótimo. Mudaram toda a traseira, né? É, tudo isso aqui foi mudado. Isso era um Hot Rod, um legítimo Hot Rod antigo. Ó, a grade tá no porta-malas? Cara, tem um maço de notas de senha aí também? Eu pensei que não tinha grade. Eu também. A gente procurou as peças perdidas em todos os lugares, menos no porta-malas. É, só não olhamos ali. Cara, na boa, é incrível ver a grade no porta-malas. Carros como esse sempre tem partes faltando e esse aqui parece que tá completo. O Brian parece uma criança numa loja de doce. Meu Deus, olha a grade, olha isso, olha aquilo, tem paralama sobressalente. E eu pensando, pô, eu quero pagar pouco nesse carro. Para de falar que ele é um diamante bruto. Então, quanto isso vai me custar? Estamos pensando em uns 20 mil. Eu não quero botar as cartas na mesa. O Brian já tava todo empolgado com o carro. E temos que comprar barato, pagar o mínimo possível, porque vamos gastar um monte de grana nesse carro. Que tal o senhor pagar 12 mil? Cara, é um Ford 1934, cupê, cinco janelas, só dois donos. Olha, no fim das contas, eu vou estar comprando basicamente a carroceria. Que tal se a gente baixar pra 17 mil? É uma questão de usar o bom senso. Não é preciso ser nenhum gênio. Vamos oferecer 15 mil. 15 mil em dinheiro. 15 mil em dinheiro? Você comprou um carro. Muito bom. Ele é seu. Foi bom fazer esse negócio. Eu vou pegar a grana e preencher a papelada, tá? Tudo bem. E aí eu mando alguém vir buscar o carro. Legal. Eu só tenho mais uma pergunta. Por que eu tô quase sentado no chão e você tá numa escada? Foram eles que quiseram assim. Ah. Agora que ele é meu, vai fabricar ele com a gente? Quando é que eu começo? Legal. Todo mundo em volta da mesa. Não é onde a gente conversa? Todo mundo conhece o Brian Bass, mas eu acho que você não conhece o pessoal. Prazer em te conhecer, Jason. Brian Bass, é um prazer. Olha só, dois dias atrás a gente foi pra Tulsa comprar um carro muito bacana. Eu perguntei se ele queria construir com a gente e ele falou, tá legal. Eu não tenho nada melhor pra fazer. Não foi bem isso que eu disse, não. Ele vai ficar por aqui e ajudar a gente nesse projeto. Vamos fazer o quê? Venham comigo. Eu acho que o Mater tá aí na frente. Bom, o dono antigo ficou para a metade do carro. Temos a grade e o capô. Qual é? Olha de lado aqui. Não tem ferrugem. Tem uma coisinha aqui, ó, que tem que ser trabalhada, mas eu acho que fora isso, ele tá inteiraço. Desde que o pessoal começou a mexer nos carros e a fazer hot rods, o Coupé 34 se tornou o mais popular. E por um bom motivo. Depois da guerra, eles eram muito comuns e eram fáceis de cortar e modificar. Eu quero pôr um Remy Chrysler, um dos antigos. Um 3-3-2? 3-3-1, foi o primeiro que fizeram. E ele tem uma potência absurda. Tá, quanto? Chega a 500, 600 cavalos se puser um blower nele. É sério? É, vai ser um foguete. Eu gostei mesmo do jeito que ele gasta a sua grana. Qual é, cara? Vamos cortar a coluna, pôr uns pneus gigantes atrás, uns pequenos na frente e ele vai ficar sensacional. Vai rebaixar muito em cima? Eu acho que um pouquinho, eu tô pensando uns 13 centímetros, é um grande corte. Vai deixar ele bem baixo. O parabrisa vai parecer uma nota de um dólar. É, tem uma coisa que vocês vão adorar. Eu tava falando com ele sobre a pintura e ele tá quase me vendendo uma cor. Agora eu fiquei muito curioso. Não é possível. Eu odeio azul. Olha, se você deixou alguém te convencer a pintar de azul depois de todas as vezes que a gente tentou... Não é justo, é? Não vai estragar tudo. Mas eu odeio azul. É como ver porcos voando. Se liga nisso aqui. Ninguém nunca viu um carro azul nessa oficina. Esse tipo de coisa não acontece. Eu achei que não tinha nem grade nem capô, mas quando olhamos o carro, o capô tava dentro dele e a grade no porta-malas tá lá. É só refazer o cromado, vai ficar bom. Esse carro aí tá inteirinho. Ah, mesmo. Quando eu faço um carro, eu gosto de me limitar a uma determinada época. Esse aqui vai ser um hot rod do início dos anos 60. Na época, corridas de arrancada estavam no auge. Muitas vezes os corredores usavam um Ford 34 pra correr aos 400 metros. E é nesse estilo que eu vou me basear nesse 34 de cinco janelas. Por isso, todas as peças do carro vão ter que ser, obviamente, do início dos anos 60 ou mais antigas. Quanto a gente pode gastar nele, hein? Porque eu tenho grandes planos. O que a gente pagou por ele foi quase um roubo. Eu concordo. Então, sei lá, 50? Dá pra fazer. Mas em relação ao prazo, eu tenho que voltar pra minha oficina depois disso. Então vai ter que ser rápido. Olha, você não tem que se preocupar com isso por aqui. Ainda bem. Podemos ter umas três, três semanas e meia no máximo. Vai ser corrido, mas dá pra fazer. Mas eu quero que esse carro fique perfeito. Vai vender o carro ou vai ficar com ele? Não, eu vou vender. Pelo que eu tô imaginando, ele pode render uns 100 mil. Eu concordo. Então é isso aí. Podem levar pra dentro e desmortar. Dá o trabalho. Já vou encomendar a tinta. Azul. Isso. O plano é o seguinte. Vamos transformar esse Ford 34 em cinco janelas num hot rod nos anos 60. Com cara de dragster, mas podendo ser usado nas ruas. Nos paralamas, vamos tirar um bom pedaço e deixar o visual irado. Com pneus grandes atrás e pequenos na frente. Pra deixar o carro no estilo dos anos 60, vamos irritar alguns fãs da Ford, colocando um motor Chrysler Hemi 331. Eu não tenho certeza, mas acho que convenci o Richard a pintar de azul. Odeio azul. Mas depois a gente vê. Uma coisa é certa. Ele vai ter o melhor de dois pontos. O estilo anos 60 do Brian em um projeto na Gasplug. Não tem coisa melhor. Vamos pôr o carro no elevador, desmontar tudo, ver o que tem e trabalhar a partir daí. Meu objetivo hoje é separar a carroceria do chassi, desmontar todos os componentes mecânicos, incluindo a suspensão e mandar o chassi pra ser jateado. Mas antes de mais nada, ele precisa ser guido. Antes de mais nada, WD-40. Claro. Só tem essa lata de WD-40 aqui? Dá uma olhada ali. Tem um armário cheio. Como é que isso aqui funciona, hein? Oh, tá bom. Mágica. Tem uns parafusos aqui embaixo. O antigo dono desse carro cuidou muito bem dele. Vai ser uma ótima base pro Hot Rod que nós queremos fazer. Escuta, o Richard sempre fica espiando? Fica. Finge que ele não tá aqui, Brian. Tá bom.